Essa reportagem se encontra aqui em Santana do Acarau, mais precisamente no bairro Avenida São João, na atual Praça do Tochagas Vasconcelos. Aqui nós estamos presenciando uma obra construída em uma época em que Santana do Acarau enfrentou uma seca terrível e também uma sequência de doenças lastimáveis que ocorreu na cidade. E nós estamos aqui em uma obra construída nessa época de seca, conhecida como a Ponte dos Namorados. Como vocês podem observar, a ponte ainda está intacta, preservada, mas essa ponte servia também de acesso para as pessoas que não podiam passar por essa região devido a ela ser alagada. E como vocês podem perceber, aqui nós temos árvores exuberantes, árvores exóticas. E aqui ao lado a gente pode perceber ainda o local em que a água ficava e que dificultava a passagem dos moradores. Atualmente quando tem mamona, há árvores aqui, muitas flores, realmente um local que fica próximo ao rio. Vamos aproximar aqui a lente, onde vocês podem observar bem ao fundo uma rede que está armada, onde os moradores com certeza aproveitam para se deleitar com o ar fresco aqui no local. E ao fundo vocês observam a areia do rio Acaraú, já que aqui é muito próximo do rio, esse local onde nós estamos. Então vocês observam toda essa obra construída nesse período de seca em Santana, mas que nos deixou essa obra lindíssima, que é a ponte conhecida como a ponte dos namorados, aqui em Santana do Acaraú. A gente observa aqui os traços que ficaram marcados, o chão, ainda todo perfeito. E aqui fica na praça do Chagas Vasconcelos, aqui ao lado tem uma pizzaria, onde vocês podem observar um local onde as pessoas vêm, encontros e amigos. E residências realmente de estrutura antiga. Vamos dar uma volta aqui. Então alguns moradores aqui que foram beneficiados com essa linda obra, que moram aqui ao redor, aqui ao lado da ponte vocês veem mamonas, peças de mamonas que aproveitam esse solo aqui, catingoso, solo com cheiro de lama, para poder realmente crescerem. Então vamos lá. Então vamos acompanhar aqui e caminhar na ponte dos namorados em Santana do Acaraú. Ali à frente vocês observam o mercado público da cidade, com a praça Chagas Vasconcelos, farmácias, garis, limpando o mercado, o velho tamarinho negro, que é centenário, digamos assim, no mercado de Santana que ainda é preservado, e essas árvores muito antigas que ainda são preservadas aqui em Santana do Acaraú. As pessoas aproveitam para passar caminhando, passar de bicicleta, tudo isso aqui na ponte dos namorados em Santana do Acaraú. A estrutura das casas... A estrutura das casas... A estrutura das casas... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL